Enigma do Oriente 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 se assim você quiser. Ela vai te procurar sim. Por que vai te procurar? Porque essa pessoa tem medo de perder você de vez. Ela sabe que tem que escolher uma direção, e essa direção, ela vai fazer a escolha, ela vai escolher. Por que vai escolher? Porque tem sentimentos por você. Ela vai te procurar porque ela nutre um amor por você, uma paixão. Por isso haverá essa procura, pelo medo de te perder também. Essa pessoa aqui já caiu na real. Olhe nos comentários aí. Quando eu falo que volta, para a maioria das pessoas acontece, tá gente? Aqui eu posso falar para você, aqui na carta do julgamento, que essa pessoa aqui, ela reavaliou a vida dela sem você e com você. Quando ela parou para fazer isso, ela entendeu que mais vale ter você por perto do que você longe. Por que? Vocês não conseguem se esquecer. Vocês têm um relacionamento kármico, gente. Aqui vocês viveram alguma coisa em outras vidas. E coisas inesperadas vão acontecer para poder reaproximar vocês. Aqui existe um sentimento grande para essa pessoa. Ela tem também isso por você. E por isso que existe uma possibilidade de vocês voltarem. Porque existe amor, existe paixão, existe desejo, e existem sentimentos verdadeiros. Na carta aqui, do pendurado, né pessoal? Preste atenção. Na carta do enforcado. Fala que essa pessoa, por muito tempo, ficou indecisa. Hoje, ela vai, depois desse momento de sabedoria, ela vai aproveitar a oportunidade, vai sair desse sacrifício, vai sair dessa tristeza, vai esquecer o erro do passado para poder se aventurar com você. Ou seja, para muitos de vocês, essa pessoa não falava com você há bastante tempo, ou não fala ainda há bastante tempo com você. Mas aqui é falado que haverá uma grande mudança que vai reaproximar esse ser humano de você. Então, desde já, agradeça a espiritualidade por estar trabalhando a seu favor, por estar trazendo essa pessoa para perto de você, né? Essa pessoa que você ama, essa pessoa que você gosta. Ok? Essa foi a tiragem número 1 da Mãe Anção. Se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, participe do canal, gente, que é muito importante. Deixe seus comentários aí. Coloque o seu nome para a corrente de oração, coloque o nome da pessoa que você ama, coloque os seus objetivos para que a Mãe Anção traga para você. Tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Se não combinou com a sua realidade, assista ao outro montinho, tá? Ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? A resposta é dada no mesmo dia, através de gravação de vídeo ou gravação de WhatsApp. No mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente. Nosso site está na descrição do vídeo aí, tá, pessoal? Dicas de banho, dicas de simpatias e dicas de orações. Deixa eu beber minha água. Vamos agora para a opção número 2, da nossa mãe Emanjá. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa também. Vamos ver se ela tem sentimento por você e se ela vai te procurar. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês. Por mais esse dia gostoso, maravilhoso, por mais essa tarde, por mais essa noite, seja a hora que você estiver vendo esse vídeo, se sinta abraçado ou abraçado. Salve, Mãe Emanjá. Vamos ver com a Mãe Emanjá aqui. Sentimentos dessa pessoa em relação a você. Se ela tem sentimento por você e se ela vai te procurar. Então, pessoal, para você que escolheu a opção 2, da nossa mãe Emanjá. Quais são os sentimentos? Se a pessoa tem sentimento por você ainda, a Mãe Emanjá trouxe para você a seguinte resposta. Oito de espadas. Essa pessoa hoje, ela tem o coração apertado e tem muito medo, tá? Muito medo de te perder. Não vive por uma boa situação e está triste, tá? Tem sentimento por você? Muito. Sabe que errou com você e alguma coisa ela fez de errado. E isso deixa essa pessoa mal. Por quê? Porque hoje ela reconhece como foi bom ou boa a sua presença na vida dessa pessoa. E essa pessoa hoje, ela está com o emocional mais aflorado e sabe, sim, da sua importância na vida dela. É uma pessoa que sabe que tem que te dar valor. Essa pessoa amadureceu no amor. Hoje, ela está repleta de paixão, repleta de desejos por você. É uma pessoa que não dava o braço a torcer. Achava sempre que estava por cima da carne seca. Era uma pessoa que ela achava que podia dar as cartas, né? Não reconhecia muito o seu valor, né? Hoje essa pessoa pensa totalmente diferente. Eu vejo ela querendo ter você ao lado dela. Hoje essa pessoa, ela amadureceu e hoje ela está repleta de paixão por você. Quer usar toda a sabedoria que tem, toda a inteligência que tem para poder ter uma reaproximação com você. Essa pessoa hoje, ela está mais confiante com a capacidade de resolver o mal entendido que houve entre vocês. e ela entende que vocês podem sim ter uma reaproximação. Existem sentimentos, bastantes. Na carta Pagem de Ouros fala pra gente que essa pessoa hoje é uma pessoa que ela quer te mandar algum tipo de notícia, algum tipo de mensagem. Ela quer demonstrar pra você algum tipo de sentimento para poder renovar a energia de vocês. A carta Rei de Paus fala que essa pessoa aqui ela vai tomar uma iniciativa pra poder botar os desejos dela em prática. Existe muita vontade de estar com você. Essa pessoa hoje te deseja muito sexualmente também. Ela está tomando força e coragem pra poder vir fazer alguma coisa em relação a você. Demonstrar esse sentimento que ela tem. Porque aqui existe toda uma energia de um grande sentimento por você sim. Essa pessoa sabe da sua importância. E hoje parece que a ficha caiu porque essa pessoa aqui os sentimentos dela estão muito fortes em você. E essa pessoa aqui ela não entende o porquê que vocês não estão juntos, tá? E essa pessoa eu vejo ela querendo corrigir esse distanciamento que vocês estão. se ela vai te procurar carta 3 de espadas fala que essa pessoa aqui está tendo clareza pra escolher uma direção e seguir, tá? Se a pessoa sabe que errou ela não tem certeza que você vai perdoar o erro dela mas sim haverá uma procura. Haverá essa procura porque essa pessoa vai querer um novo caminho com você. Ela está com consciência que ela precisa consertar algum erro e lutar pelo amor dela. Por isso que ela vem ela vai se movimentar pra poder ter algum tipo de resultado com você que ela possa ser feliz. Ou seja haverá essa procura com a vontade de resolução com a vontade de resolver um problema que aconteceu entre vocês. 2 de ouros fala que essa pessoa aqui ela vai criar possibilidade pra ter um equilíbrio com você pra ter uma relação sólida. Essa pessoa aqui ela vai querer sim uma segunda chance e ela vai se permitir a mudar alguma coisa que você pedia pra ela fazer que ela não fazia pra ter um compromisso com você e ela vai sim mudar isso esse pequeno defeito aí você adapta a sua situação. Carta 4 de ouro fala o que? Que essa pessoa tem muito apego a você não consegue te esquecer e hoje ela está com um ponto de vista diferente. hoje ela vê tudo de uma outra forma essa pessoa amadureceu sim sabe o que sente por você e os sentimentos dela são tão fortes que essa pessoa sim irá te procurar tá? Aqui fala que essa procura não demora muito por quê? Porque essa pessoa já saiu de cima do muro e quer tomar algum tipo de decisão em relação a você. Deixe o seu nome nome das pessoas que você gosta para que a mãe emenjar abençoe você abençoe a sua vida e traga prosperidade e amor para as pessoas que você ama também tá? Canal Enigma do Oriente ou Canal da Coruja Se você achou que não combinou com a sua realidade participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo aí tá pessoal? A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia Canal Enigma do Oriente Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais tá? Principalmente na área amorosa Vamos agora na opção número 3 da poderosa maravilhosa Mãe Oxu Lembrando que a opção número 3 são para pessoas que nunca tiveram relacionamento com essa pessoa sério nunca moraram junto Aqui é para quem gosta de alguém para quem está conhecendo alguém ou para quem já conhece ou até mesmo para quem já deu uma ficadinha básica Mas nada sério Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você e se ela vai te procurar né gente Se ela vai aparecer novamente se ela gostou Vamos ver Salve Mãe Oxum Mentaliza a pessoa e traz a pessoa para cá tá bom? Traz a energia dessa pessoa para cá Vamos ver o que a mãe Oxum aqui pessoal Para você que escolheu a opção número 3 da Mãe Oxum se essa pessoa aqui tem sentimentos por você Bom 10 de copas Essa pessoa sim tem sentimento por você E já fala também que essa pessoa quer te reencontrar tá? Aqui essa pessoa quer ter felicidade a você com você novamente Essa amizade vai sim para um outro nível Essa pessoa aqui ela pensa na possibilidade de ter um relacionamento com você Haverá aí uma grande mudança aí Haverá uma grande virada aí Quem está separado está afastado Quem estava conhecendo a pessoa assumiu Essa pessoa vai se reaproximar Cinco de copas fala que essa pessoa aqui ela provavelmente ela está se separando de alguém Ela está saindo de algum tipo de compromisso para não ter nenhum sentimento de culpa quando começar algo com você É uma pessoa que gosta de fazer as coisas certinhas Por isso que de repente ela deu uma afastadinha uma sumidinha aí Mas volta porque te quer na vida dela A pessoa tem sentimentos Muitos sentimentos A carta da lua fala que essa pessoa pensa demais em você Provavelmente ela não fala para você o que sente Porém existem aqui sentimentos verdadeiros Se ela vai te procurar Carta cavareira de ouros fala o que? Vai haver procura sim Ocasiões inesperadas vão fazer vocês se aproximarem Haverá um reviravolta onde essa pessoa vem ofertando estabilidade para você Essa pessoa tem muita paixão por você e vai se aventurar a te conquistar Essa amizade não vai ficar só nesse nível de amizade Ela tende a passar para um outro patamar Aqui essa pessoa vai sim se aventurar com você Carta as de copas fala de relacionamento fala de início de relacionamento fala de uma nova relação na sua vida com essa pessoa Ou seja essa pessoa está vindo com a energia de uma nova revelação de uma nova relação para você Essa pessoa aqui tem de vocês terem prosperidade juntos Vem início de uma relação com essa pessoa Haverá envolvimento entre vocês com possibilidade total de ser um amor verdadeiro para a sua vida Essa pessoa não está vindo a passeio não está vindo brincando com você e vejo sim vocês ficando juntos de uma forma única tá gente Essa pessoa e você não vão ficar só na amizade vai te procurar sim te ofertando algum tipo de estabilidade Essa pessoa já tem um apego a você e não te esquece essa pessoa fica com você na memória dela A Endes fala para você que essa pessoa e você já tem uma conexão de pensamentos forte eu vejo eu vejo clareza eu vejo honestidade eu vejo que essa pessoa pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento mas eu vejo que é uma pessoa responsável e essa pessoa ela pensa muito em você e vejo vocês numa sintonia muito grande gente existe aqui sentimentos existe aqui a vontade de estar juntos se a pessoa está saindo de alguma relação aí ou largando alguma coisa abrindo mão de alguma coisa para poder se aventurar com você porque gosta de você e vocês vão para um outro nível sim tá bom canal Enigma do Oriente compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho para que você seja notificado ou notificada todas as vezes que tiver um vídeo novo no ar deixe o seu nome o nome da pessoa que você ama coloque os seus pedidos para que a mãe Oxon abençoe cada um de vocês aqui tá bom canal Enigma do Oriente pessoal lembrando a vocês da promoção de 5 perguntas o whatsapp está na tela do vídeo tá a resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa e agora a opção 4 é da poderosa da maravilhosa Dona Maria Padilha tá lembrando que a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa é alguém que você gosta alguém que você está interessado ou interessada mas você nunca teve nada sério com essa pessoa vamos ver os sentimentos se ela tem sentimentos por você e vamos ver se ela vai te procurar canal Enigma do Oriente o canal da coruja eu sou Igor Silva Niterói, Rio de Janeiro para o mundo semana que vem começam as nossas lives em se preparem semana que vem começam as nossas lives para agitar para agitar o Youtube vamos fazer a diferença bom opção número 4 Dona Maria Padilha para quem nunca teve nada com essa pessoa vamos saber agora mentaliza aí vamos ver com a Dona Maria Padilha aqui se essa pessoa tem sentimentos por você e se essa pessoa vai te procurar então pessoal Dona Maria Padilha traz o recado para você o seguinte recado para você que escolheu a opção número 4 se a pessoa tem sentimento por você a Dona Maria Padilha fala que sim porém essa pessoa também tem alguém na vida dela não é uma pessoa totalmente solteira ou solteira descompromissada essa pessoa tem alguém na vida dela sim e a amizade colorida vocês vão ter ainda mas você sabe da limitação dessa relação mas aqui fala que essa pessoa aqui ela vai buscar um equilíbrio vocês vão ter uma conversa para tentar se acertar porém essa pessoa aqui ela tem alguém para que você possa ter uma relação sólida verdadeira com essa pessoa ela tem que tirar alguém do caminho dela ah mas essa pessoa solteira então ela lembra de alguém gosta de alguém alguém tem na vida dela aqui fala que ela tem sentimento por você só que ela está numa outra relação que ela precisa terminar para poder passar para outro nível se você quiser sua amizade colorida você vai ter e ponto é o que a Dona Maria Padilha fala você sabe das limitações sabe que essa pessoa tem que encerrar alguma coisa com alguém para assumir você e isso faz essa pessoa não poder te procurar sempre por isso que essa pessoa ela oscila ela não te procura sempre você não tem muito contato ou ela se afasta às vezes porque ela sofre pressão ela carrega o mundo nas costas e não pode te dar total atenção como você merece é uma pessoa que ela vem passando por brigas lá ela não te procura porque ela precisa de um tempo para ela para poder ter uma estratégia para poder saber o que vai fazer mas aqui ela dá um tempo porque ela precisa resolver uma questão então aqui sinceramente não sai procura dessa pessoa para você só se você aceitar essa amizade colorida tá se você quiser viver momentos beleza você vai ter momentos com essa pessoa essa pessoa aqui hoje eu posso garantir para você que ela não está só ela se afasta pela mente não é que ela não gosta de você gosta só que ela se afasta pela mente para evitar problemas entendeu porque ela tem alguém na vida dela então por isso que ela fica nesse vai e vem se for para sair para ter momentos com essa pessoa você vai conseguir ter tá que no momento é só isso que ela pode te dar para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém essa pessoa terminou com alguém ou tem que ou não esquecer alguém que ela terminou só que o coração dela ainda não é seu tá bom é o que a dona maria padilha manda te dizer eu não posso mentir canal enigma do oriente é o canal da coruja se você quiser momentos você vai ter com essa pessoa desde já agradeça a dona maria padilha coloque o seu nome nome da pessoa que você goste peça a dona maria padilha o que você quiser que a dona maria padilha pode transformar essa situação ia ser ao favor eu acredito recomendo e sei quem é a dona maria padilha se você também sabe e acredita deixe nos comentários participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo aí tá bom gratidão a todos vocês a resposta é dada no mesmo dia tá e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa vai lá no nosso site o antigo o silva.com.br o endereço está aí na descrição do vídeo gratidão